DJ, DJ Alive, o mais brabo de Berolizonte, com certeza, porra Oi, o DJ tá ritmando que cê é baile de favela Kika, 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 kika Trepa, 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 trepa Kika, 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 trepa, trepa, trepa Eu na onda do Black Lancer, lá do Bull do Comic Pot Senta, 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 senta Mas se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coro... A coro... A coro... A coroa ficou puta Vê se não fica puta Vê se não fica puta E não, eu vou falar que ela da Cui ainda chupa A coro ainda chupa A coro ainda chupa A coro ainda chupa Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Criando! Criando o tem Criando o tem Criando o tem